É nóis, porra! Boa! Toche! Não, mano! Eu não tô jogando. Vocês só dois palmos pro Denilson, né? Tá passando mal, Thiago. Ô, na boa, agora é muito alto. Eu vou dominar essa bola. Desafio do Fred. Estamos aqui com o Denilson Show. Dá um soquinho aqui, Denilson Show. Até que enfim! Ele veio, mano. Vocês devem estar achando estranho. A gente tá com um monte de toboágua, tobogã aqui atrás. Estamos aqui no Wet n Wild. Já conto pra vocês por que o desafio é aqui hoje. Show! Até que enfim, hein, mano! Prazer, tá tudo bem. Uma satisfação. Participar de um desafio diferente, né? Porque os outros, uma teta danada. Aí eu, Denilson Show, tem que não sei o que. Beleza. Tá suave, irmão. O que a gente vai fazer? Não, mano, eu vou explicar já já. Mas é porque antes tem uma entrevistinha, entendeu? Essa hora que eu... Ah, tá. Tem uma entrevista? É lógico. Tem que colocar todo o meu lado jornalístico pra fora, entendeu? E o meu lado artístico. Exatamente. Mano, e a primeira pergunta é essa, Show. Tipo, mano, desde moleque, você sempre foi zoeirão assim? Tipo, foi depois que você entrou no futebol e começou a aprender essas resenhas? Não, Fredovski. Eu chamo ele de Fredovski. Acho que o único cara que chama ele de Fredovski, que sou eu. O único. Fredovski. Não, eu sempre fui zoeiro, cara, desde moleque. Mas também eu era muito zoado, né? Também tem essa. Porque eu sou de Diadema, uma cidade aqui de São Paulo. E lá, cara, as oportunidades, tipo, de você sair de lá era muito difícil. Então, meu, eu era o meu mundinho. Garoto, eu era gago. Então, tipo assim... É, eu era gago. Então, tipo assim... É nessa hora que eu não posso rir, tá ligado? Mas... Eu era gago. Tipo, eu era gago pra caramba. Era bonito e gago. Então, eu era mago, sobrancelha. Mano, dessa grossura. Cabelo zoado. E tipo assim, eu zoava muito com os caras. Só que quando os caras zoavam comigo, eu tentava, tipo, devolver a zoeira. Aí eu ficava mais, tipo, nervoso. Aí eu começava a gaguejar mais do que eu já era gago, tá ligado? Aí... Pior, né, mano? Ainda tem gente que chama de gaguinho? Não, não. De vez em quando, assim... Como eu já dei várias entrevistas falando sobre ser gaguinho, às vezes passa alguém na rua e fala, ô, gaguinho. Aí eu falo, mano, Diadema. Antigamente, só os caras que me chamavam de gaguinho falavam, mano, da minha quebrada. É Diadema, esse cara é de Diadema. Mas hoje, não. Acho que por causa das entrevistas, qualquer um que passa na rua e me chama de gaguinho. Mesmo assim, eu falo, opa, deve ser lá da minha infância, assim. Esse seu jeito extrovertido de zoar com a galera e tal, ele já te atrapalhou em alguma situação? Tipo, mesmo na época que você jogava ou agora quando você tá trabalhando jornalismo, comunicação? Hoje, menos. Eu acho que eu encontrei um equilíbrio da zoeira e com a informação, assim, né? Porque o futebol, olha, meu, o time às vezes perde no domingo. E aí na quarta-feira, tipo, eu falei uma coisa no domingo, aí na quarta-feira não posso falar outra. Tem que ter uma certa coerência, assim, no que eu vou falando. Agora, como jogador, eu sofri mais, assim. Eu sempre driblei muito, né? Então, assim, eu tive um problema com os companheiros de que eu não tinha o time do drible. Pra mim, driblar era da hora, meu. Gol não, eu quero driblar, eu quero driblar. Passava, o cara voltava, a torcida... E aí quando eu sentia que a torcida tinha curtido o lance, eu falava, isso que é da hora. E aí eu chegava no vestiário, nego, porra, batia no peito, entendeu, meu? Porra, toca bola, sabe? Só que é graça, que é zoeira, não sei o quê. Então eu enfrentei muito isso no São Paulo e depois eu enfrentei isso na Espanha. Na Espanha foi pior, porque, tipo, eu cheguei e eu não entendi o espanhol, tá ligado? Então os caras viram e, tipo, aqui ainda eu debatia, irmão. Toca bola no caralho, mas feado, sei o quê, você pegou a bola e não tocou pra mim e papapai. Aí a gente debatia ainda na Espanha. Aí lá não? Na Espanha eu só falava, não, perdão, perdão. Perdão, tipo, na próxima eu perdão, na próxima eu toco, tá? E foi assim, tomei várias duras por causa dessa forma minha de ser. E dessas duras aí, com todos esses caras que você jogou, quem foi o cara mais chato que foi ser o companheiro de time? O Fili Pesco. Fili Pesco, ele pesava na sua. Romeno, meu. Nossa, dá uma raiva falar desse cara. Porque lá no Betis, o Fredovski, eu tinha, tipo, moral assim, sabe? Eu já cheguei com moral. Então por mais que eu jogasse mal, a torcida ainda gostava de mim, assim, pra caramba. E eu não sei, mano, tipo, uma parada de espírito, tá ligado? Ele chegou já no vestiário, tipo, ele bateu o olho em mim, eu bati o olho nele. Já era, entendeu? Não sei se já aconteceu isso com você, mano. Lógico, com todo mundo acontece isso. Já aconteceu isso, ele entrou no vestiário, mano, porra, numa marra, tá ligado? Falei, mano, eu não vou me dar bem com esse cara, mano. E ele já falava espanhol, mano. Mas ele jogava na frente? Era volante. Então, tipo assim, ele corria pra mim, tá ligado? Então essa parada que a gente acabou de comentar de driblar e perder bola, mano, já no jogo ele já começava, velho. Sabe? E eu, tipo, olhava. Porque se tem uma coisa que eu nunca fiz e nunca gostei de fazer, é tipo, o cara errar em campo e eu fazer gestos, tá ligado? Porque, mano, você joga todo mundo contra o cara. Todo mundo você joga contra o cara. O cara errou a bola e você... Pó. Mas tem jogador que faz isso pra você. Tem jogador que faz isso pra você. O Ronaldo Giovanelli trabalha comigo e fazia isso muito. Tomava gol, pontava pra barreira. Ah, não sei, eu quero que eu... O Ronaldo Giovanelli fazia isso muito, muito. Então eu nunca gostei de fazer isso porque, cara, eu ficava mal, mano. Então quando faziam comigo, nossa, isso me matava. Mano, qual que é a primeira coisa que os caras faz? Perdi a bola... Abrindo o braço no meio do carro. Os caras... É, esse Felipe Pesco, esse Felipe Pesco. Abri a mão. Grava os braços, não sei o quê. Aí eu olhava pra ele lá, assim, na terceira, mano, falei, mano, depois nós trocam as ideias no vestiário. Mano, uma maluca dois metros, sabe a verdade? Eu já falei espanhol, falei, a gente conversa no vestiário depois. Mano, acabava o intervalo dos jogos, era batata, era bate-boca fato. O treinador pedindo calma, não sei o quê, eu falei, calma... Mano, aí é aquele negócio que você já conhece de vestiário. E show, você chegou lá no Betis com uma contratação mais cara do futebol naquela época, né? Hoje em dia, qual que é a posição que ainda ocupa hoje? Eu fui o oitavo, se eu não me engano. Oitavo brasileiro. No último ranking de 1 a 10, eu sou o oitavo dos brasileiros que saíram pra Europa. Isso há quantos anos atrás? Isso há 20 anos, né? 20 anos atrás. Isso há 20 anos atrás. Olha que louco. Quando você foi jogar o primeiro jogo, ou sei lá, a primeira temporada, isso ficava na sua cabeça de tipo, mano, eu sou o cara mais caro do mundo, eu preciso fazer algum bagulho. Fred, não. Dentro de campo, não. Mas no meu dia a dia, isso tava muito presente, porque as pessoas não deixavam eu esquecer. É mesmo? Os caras falavam? A imprensa não deixava eu esquecer, o torcedor não deixava eu esquecer, o Filipesco não deixava eu esquecer. E eu sofri bastante com isso. Financeiramente foi excelente pra mim, pros meus familiares. Fera, mas a cobrança aumentou demais. Mas assim, e no elenco, por exemplo, não tinha um pênalti, os caras pegam e falam, ah, deixa o mais caro bater aí o pênalti. Ah, vou te falar uma parada. No Betis, por exemplo, eu cheguei, eu fiquei durante três anos, três ou quatro temporadas, sendo o grande cara do time, assim, sabe? Contrataram o Afonso, que era um cara que já tinha passado pelo Betis, e ele voltou, e era um cara que tinha muita moral. Ele voltou, aí as coisas começaram, tipo, a dividir. Eu falei, pô, tá ficando bom. Isso foi bom. É, tá ficando bom, sabe assim? Porque tudo era eu. Pro bem ou pro mal? Tudo era eu. Aí o Afonso chegou, porque ele jogava chuteira branca, e numa época era só chuteira preta, igual hoje, tipo, colorido e tudo mais. E ele lançou uma chuteira branca, assim, na época, deu um álbum e tal, e todo mundo falava dele, e ele era centroavante. E aí o que aconteceu? Nessa daí eu fui malandro também, porque eu falei, mano, o cara já jogou aqui, ele era ídolo do clube, saiu, voltou, tipo, quando volta pra encerrar a carreira. Sim. Eu falei, mano, eu preciso encostar nele, tá ligado? E aí a gente concentrava junto no quarto, eu falei, mano, eu preciso concentrar com o Afonso. Então eu fui, mano, pegando várias coisas com ele, papapá, papapá, e aí no campo a gente começou a se dar bem. Ele era centroavante, eu ponto esquerda, meu, eu cansei de dar gol pra ele. E aí a gente ficou super parceiro, até hoje a gente se fala, super parceiro assim. E aí depois de umas duas temporadas, chegou o Joaquim, top. Aí pro quê? Jogava eu do lado esquerdo, o Joaquim do lado direito e o Afonso como centroavante. E o Joaquim, tipo, com 20 anos, voando baixo, moleque. E aí o que aconteceu? A gente começou a ganhar algumas competições, a gente foi campeão da Copa do Rei com esses caras. E aí a gente meio que entrou pra história do clube, assim. Mas até então, tudo que acontecia era comigo. Eu sei que o pessoal tá aqui pra assistir o desafio, mas é que resenhar com o Deninho, isso é da hora demais. Tem uma história que eu gosto muito, mano, que é uma que você fala de uma treta que o Assunção te livrou. Conta essa pro pessoal, por favor. Eita, porque essa você não conta tanto. E eu gosto que você fale dessa. Essa do Assunção é o seguinte. O Marcos Assunção. A gente foi jogar em Saragossa e lá de manhã a gente sai pra dar uma volta no quarteirão. Obrigatoriamente você tem que acordar, tomar café e dar uma volta no quarteirão. Só pra dizer que aqui no Brasil isso não é obrigatório. Os caras acordam tipo 5 pro meio-dia, o almoço pro meio-dia. Então não tem muita obrigação nisso. Enfim, ia pro almoço. Nesse dia, tá saindo eu e o Marcos Assunção na recepção do hotel, alguns meios de comunicação, pá, paramos, conversamos, não sei o quê. E eu percebi que já tinha um tumultuzinho do Betis na porta, tá ligado? De torcedor. E aí, sei lá, eu dei dois passos à frente do Marcos Assunção, o Marcos parou um pouco e não sei o que ele vai fazer, eu continuei. Aí abriu a porta, tá ligado? Aí os caras, Denilson, 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 tal, não sei o quê, papá. Falei, é, bom dia, bom dia, bom dia, tal, arrumam o ingresso aí. Pô, mano, putz, mano, não tenho, mano, ingresso, tá ligado? Ah, arrumam o ingresso só, mano. É, pô, vocês ganham o ingresso, que realmente a gente ganhava ingresso. Vocês ganham o ingresso, arrumam o ingresso aí. Juro pra você que eu não tenho, tá ligado? Ah, mano, você não tem ingresso. Mano, eu quero que você insistir a porra do ingresso, mano. Aí eu falei, mano, na moral, não tem ingresso, mano. Como não tem ingresso, seu negro de merda? Eita porra. Você é um negro de merda? Mano, uns três deram o passo, tá ligado? Tá acima de mim, né, mano? Aí o Assunção ouviu o cara falar negro de merda, tá ligado? Mano, o Assunção fez assim na minha frente, assim, quem que é negro de merda? Pra cima dos caras. Aí eu fiquei atrás dele aqui, assim, é, quem que é, né, ué? Quem que é? Fala aí, fala aí quem que é. Aí o Assunção apavorou os caras, mano. E eu atrás do Assunção fiquei, tipo, eu fiquei machão também, mano. Fiquei grandão. Se ele não tivesse atrás... Nossa, não, porque a hora que o cara falou negro de merda, eu falei, tá tranquilo, mano. Eu fiquei, mano, você imagina, mano, vinte caras... Mano, vinte caras na minha frente. Mano, eu nem vi o Assunção, só vi eu com o Assunção num vulto danado. Quem que é negro de merda aqui, não sei o quê, tal e tal. Aí eu fiquei atrás dele, comecei a gritar também, porque eu grito pra caralho. Mas que que é isso, ué? Aí veio a segurança, acabou. O que que aconteceu? Eu falei, mas, maluco aí tá metido, né? Fiquei grandão, entendeu? Mas, mano, eu ia tomar um pau. Ia tomar um pau, mano. Essa história é engraçada mesmo, mano. Eu ficaria conversando aqui, mano, o vídeo inteiro. Posso soltar uma volta do Assunção? Pode, por favor, cara. É lógico, mano. Eu tinha moral, tá ligado? Era o Denilson, né, mano? Tô com moral no Betis. Aí a gente jogava, tipo, dia vinte de dezembro, vinte e dois de dezembro, e vinha pro Natal no Brasil. A gente passava o Natal, dia vinte e sete a gente voltava pra Europa, que já tinha jogo, tipo, dia primeiro, dia dois já tinha jogo. Então a gente não passava ano novo aqui nunca. Chegava mês de dezembro, caralho, mó ansiedade, né, pra chegar pra ir pro Brasil uma semaninha, irmão. Que já dava mó respiro pra ficar seis meses depois na Espanha. E aí o último jogo do ano, amassando a bola. Amassando. Amassando a bola, mano. O nego geral me dando esporro no time, geral. E eu juro por Deus, mano, não sei se era ansiedade de ir pro Brasil, mas assim, mal, mal no jogo. Aí amarelo, mal, pum, sou expulso no jogo. Expulso no último jogo do ano, tá ligado? E o Assunção grandão, gol de falta, e não sei o que, mano, aí sou expulso. Aí chega no vestiário, mano, a gente vai pro Brasil, né, mano? Passagem comprada e tudo, no sigilo, tá ligado? Tudo armadinho que a gente ia pegar no dia seguinte, cedinho, pra Madrid, que de Madrid a gente vinha pro Brasil. Aí o Assunção no vestiário falou pra mim assim, ele falou, mano, jogou mal pra caralho hoje, né, velho? Eu falei, Assunção, não sei o que aconteceu, mano. Mano, eu tô mal, mano, mas minha cabeça não tá nem aqui, minha cabeça não tá no Brasil. Ele, porra, por que tá no Brasil? E não sei o que. Eu falei, ah, mano, mal ansiedade, mano, de ir pra lá, pô, cê tá ligado, não sei o que. Ele falou, mano, o Vitor Fernandes quer falar com você, era o treinador. Eu falei, mano, cê sabe o que que é, porque o Assunção era o capitão, né? Ele falou, mano, eu não sei, vai lá. Eu falei, mano, vamos comigo, senhor. Vamos comigo. Ele, por que vamos comigo? Não, vai lá você primeiro. Aí, beleza. Aí eu fui, mano, mal cara de bunda, mano, mal cara de bunda. Fala, mister. Ele falou assim, Assunção, Assunção não disse aqui, Tevasa Brasile? Não. Assunção disse aqui, Tevasa Brasile. Aí eu falei, é, mister, quer ver minha família, quer ver minha família e tal, não sei o que. Ele falou assim, então, cê não vai pro Brasil. O Assunção pode, o Assunção tá liberado pra ir pro Brasil e você não vai pro Brasil. É o que você fez hoje. Eu disse, mano, pesou, mano. E eu, mano, igual cachorrinho, mano. Não, beleza, mister. Virei as costas e falei, ah, eu queria ir muito, mas se o senhor tá falando, eu virei as costas, tá ligado? Chorando, mano. Virei as costas chorando, fui lá no Assunção, Assunção tomando banho. Falei, carai, Assunção. Porra, mentira. Falei, carai, negrão. Eu falei, Assunção, pelo amor de Deus, mano, vai falar com o treinador lá, tio. Ele, por que que foi? Mano, não quer ir pro Brasil, mano. Fala com ele lá, pelo amor de Deus. Não, vou tomar banho não, mano. Não precisa tomar banho agora. Sai do banho, vai lá, bota a toalha assim mesmo, vai lá falar com o treinador, pelo amor de Deus, mano. Me ajuda nessa daí, mano, não sei o que, papai. Ele que é treino de cereal, né? Calma, carai. Vou lá, mano. Eu vou lá falar com o cara lá, mano. Calma aí, tio. Ô, João. Se liga aí, João. Vou lá. Mano, todo mundo indo embora do vestiário, tomando banho. E eu com a mesma roupa do jogo, puto que eu tinha sido expulso e mais puto que eu não ia vir pro Brasil. Aí, Assunção se trocou. Cadê o meter? Tá lá? Falei, não sei, cara. Vai lá ver você lá, mano. Aí, falou, vamo lá comigo. Falei, mano, já tomei dura, vou tomar dura de novo, mano. Vamo lá comigo, carai. Aí, fui lá com ele, mano. De novo, Assunção na frente. E eu aqui, mano. Uma humildade, mano. Aí, o Assunção foi um sujeito homem, Assunção, viu, mano? Ele chegou no treinador e falou assim, ó, seguinte. Tudo bem, miss? Tudo bem e tal. Vim com o Denílson aqui porque é o seguinte. Ele tem que ir pro Brasil, cara. Isso não é justo, não. É porque a gente perdeu. Mano, entrou um homem só entra na mente do treinador, mano. O treinador só falou assim, beleza, porque você tá pedindo. Senão ele não ia, não. Mas pode ir, Denílson. Agradece o teu amigo, viu? Falou assim pra mim, mano. Caralho, mano. Aí, o Assunção hoje acha que me salvou a vida, tá ligado? Ah, mas salvou, porra. Ah, um natalzinho também não dá nada. Porra, mano, que cuzão você, mano. Cê é louco, cara. Era o combustível, irmão. Cê é doido? Um ano inteiro fora do país, cê é doido, mano. Bom, tamo aqui no Wet n Wild, por quê? Estamos aqui para divulgar o lançamento, lançamento, literalmente, de dois novos brinquedos aqui. Um é o Meteor, que é, mano, esse aí que cê tá vendo aí na sua imagem, mano. Meteor. E você chega a 100km por hora nesse tobogã e, mano, é muito louco. Assim, eu vi pessoas aqui no parque falando que é muito legal, eu não fui ainda, porque assim, quem perder o desafio vai entrar no Meteor. E eu sei que o Denílson... Repete, não, repete isso daí. Quem perder o desafio vai entrar no Meteor. Tá bom, porque tem que deixar muito claro isso. Tem que deixar claro, exatamente. E até porque eu sei que o Denílson, de todos os caras que eu conheço, ele é o mais cagão de todos. A gente vai na Disney, o cara tem medo de ir nos trenzinhos de elefantinho lá. Então imagina aqui, olha a altura da parada. O que que eu tenho medo, né? E também tem o outro brinquedo, que é o Ciclone, que também é uma plataforma um pouco mais baixa, mas só que ele dá umas voltas assim. Enfim, Wet n Wild, mano, o parque é muito louco. Eu tava aqui brincando enquanto o Denílson não chegava. Mano, é diversão na certa. E a gente vai fazer um desafio de domínio de bola, Denílson. Ah, então valeu, irmão. Por quê? Você vai descer num bagulho. Isso é simples, né, irmão? Ai, 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 é brincadeira. Não é pedaladinha, não. O cara quer me desafiar a domínio de bola. Não é pedaladinha, mano. É mesmo. A gente vai jogar primeiro quatro bolas pra cada um da plataforma de 12 metros, depois dar de 22 metros e depois a gente vai tentar dar de 40 metros. Beleza? Beleza. Fechou? Você tá tranquilo assim? Não, beleza. Se tem um dia que eu vou dar a vida, este dia é hoje. Já vou deixar aí, então se eu perder, porque foi incompetência minha que hoje eu quero dar a vida, porque eu quero ver o Denílson. Domínio de bola. Olha o desafio que ele quer fazer comigo. Valeu, meu parceiro. Perdeu. Então vambora. Bom, e quem vai arremessar a bola pra nós? Ele. Chikungunya. Isso aí. Dá uma geral nele aqui. Olha só. Tá espalhada a criança. Que figurina, hein? Eu entro no bagulho... Espalhou, hein? Eu entro no bagulho e o céu já começa a ficar molhado, né? Já começa a pingar. Fechou? Então caprichando lá nos arremessos. Nas três, né? Nas quatro. Joga igual pros dois, viu, mano? É isso. É, meu parceiro. É direito, hein? Bom, então eu começo. Vamos ao alternado. Vamos. Alternado ou quatro, quatro? Quantas oportunidades? Quatro de cada plataforma. Tá bom, vai lá. Uma você ama, uma você ama. Isso. Então vai. Da de 12 metros vale 10. Da de 22 vale 20. E da última vale 50 pontos. Beleza? Tá bom. 10, 20 e 50. 10, 20 e 50. Fechou, vambora. Bora. Eu primeiro. Boa sorte. Tu quer alongar, quer aquecer, treinar, fazer sei lá. Não, quero uma nada. Quero acabar com a sua vida logo. Então beleza. Tem que jogar igual, hein, mano? Não, é verdade. Faltou falar um negócio, ó. Tem que dominar e fazer duas petequinhas. Certo. Beleza? Dominou, duas petequinhas. Da última lá talvez a gente mude isso. Mas por enquanto é isso. Pode ir? Vai. Sou eu, né? Vai achando que é fácil. Tá preparado? Você joga a bola, tio. Tá preparado? Tô, mano. Oi, oi, papai. Foi menosprezar, né? Foi com o peito, vou com o peito também. Ah, não! Vem fazer. É! Vai! 10 pontos para o The News. Ah! Ah! Você viu o jeito que ele jogou a bola, mano? É nóis! Boa! Boa! 10 a 10 por enquanto. Você viu o jeito que você jogou a bola para ele, cara? O quê? Você jogou a bola para ele assim, ó. Ué, mano, ele pediu? Pra mim você ter jogado assim. Tá. Vai! Escapuliu, né? Bom, minha última. Vambora, Chiquinho. Foi a minha terceira, tio. Não são quatro. Vamos lá, é? Não, é minha quarta agora. Ah, tá. Tua última. Olha que... Ô, garoto! Irmão, joga a bola igual para ele, tio. Ah, mais palma dele, seus bostos. Bora! Joga a bola igual, mano. Tô jogando igual. Não, mas ele joga a bola diferente, mano. Não vem, não. Ele tá jogando igual. Pega lá, então. Ô, Rá, tio. Tá tirando, mano. Joga a bola direito, mano. Ele tá passando mal, tio. Tá passando mal, tio? Não, tá querendo que eu subo aqui nem fudendo. Tá passando mal? Não, tô bem. Ah, caralho. Bom, agora plataforma de 22 metros. Pontuação agora valendo 20 pontos. Cada bola dominada, mesma regra. Dominou, duas petequinhas. Valeu. Começa você essa, Chu. Começou. Pode ir! Vai! Tá porra! Ô, louco! É isso. Rapaz, agora virou a pressão mesmo. Caralho, difícil, mano. Vai! Difícil que ela veio meio... Ó, difícil, cara. Nossa, velho. É difícil, vai por mim. É difícil. É que eu joguei muito, tá ligado? Que isso, velho. Nossa, mano. Parece que eu tomei um tapa. Ah! 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 Você é doido, mano? Não, pode ir com o peito, dá nada. Pode ir. Pera aí, pera aí. Vai! Faz assim, ó. No peito, no peito. Aí, garoto. Boa! Tó, Chico! Não, mano! Entrou no estampogando. Puta, que sorte do caralho, tio. Boa! 40 a 40, caralho! Ui! Espirou o taco! Vai, Chico! Boa! Boa! Ei, caralho! Pariu, mano! Boa! Agrade, mano! Eu também fiquei com o dedo, viado! Treção do caralho, velho! 60 a 40, meu povo! Virei! Vai, sua última, hein, show! Vai! Ai! Ui! 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 Será que eu vou abrir vantagem agora, moleque? A última! Vai! Aí, ó! Olha o buraco aí, caralho! Caralho, ainda pulei o buraco, moleque! Mais uma, porra! Feito da puta, é bom, né? Vocês só baixam palmas pro Denilson, né? Porra! Quarenta, se... ó, quanto tá até? Faltar mais uma minha? 80 a 40. Faltar mais uma minha? Não. Mas assim, tipo, uma que você dominar da outra lá... Já era. Entendeu? Porque aí já passa. Bom, então vamos pra plataforma de 40 metros. Mas aí, show. Chega aí, pode falar. Não, e aqui, tipo, mano, olha a altura do bagulho. Se essa daqui já foi difícil, você imagina lá, ó. Que a bola vai chegar aqui... Volúpia no bagulho. Mas vambora, tio. Eu tô pronto, irmão. Ó, você deu uma ideia que foi boa. Daí a gente colocar uns cones aqui. Tipo, um quadradinho. Um quadradinho. Dominar e, mano, e a bola não sair desse pône... Não sair do quadrado. Valeu o ponto. É, porque, mano... Mas aí se a gente dominar e fazer duas petequinhas, aí vale o dobro. Puta, aí é estouro. Esquece. Vambora, tio. É muito foda, mas vamos tentar porque tá divertido. Mano, eu sou fenômeno que eu tenho que deixar ele ganhar pra dar... O bagulho é dele, né, mano? Já mudou o discurso. O desafio é dele, né, tio? Já mudou o discurso, beleza. Entenderam, né? Dominou e fez duas petequinhas, vale 100, que é o dobro. Só lá em cima, esquece. Dominou e não saiu do quadrado, vale 50. Porque ele não vai conseguir subir lá. Não, não é por causa de peso, não. É porque ele tá com medo daqui, ele já tá com medo. Você também tem medo de altura? Onde é de altura? Ô, na boa, velho. Agora é muito alto. Eu tenho medo, André. Caralho, mano. Que que é isso? É muito grande, né? Eu tô com dor de barriga, velho, vontade de fazer cocô na calça. Juro por Deus. Você não tem nada de medo? Nada? Mano. Não? Assim, vamos ser honestos? Vamos ser honestos. A gente tá dando uma semi-amarelada. Não é? Porque, mano, é muito alto o bagulho, velho. Então, tipo, a gente tá com medo de... Mano, de não tocar na bola. De não tocar na bola. O que? Eu tô com medo de encostar em alguma parte do corpo e eu perder essa parte do corpo. Porque a bola tá cheia. Não, é muito longe. Vai vir um meteoro, mano. O bagulho vai vir com a gravidade toda. Então, a gente vai fazer três chances pra cada um. Ah, beleza. Então, quem começa? Eu aceito. Eu aceito. Uma começou você, foi eu, agora você. Fechou. Então, eu começo. São os três estágios. Tá. Vai o Fredovski agora. Avisa eles que a gente vai fazer três chances. Testa você uma aí. Quer testar uma? Vai, testa aí. Vai. Vai ser uma teste. Mas e se eu dominar? Valeu. Aí valeu, né? Então, beleza. Vamos fazer uma teste, tá gravando. Se eu dominar, valeu. Toma na Furebas. Ok. Nossa. Vamos. Mano, Lute, mano. Mais fácil. Puta que pariu, mano. Beleza, eu acho que eu gastei toda a minha habilidade na do teste. O Chico tá com medo de jogar a bola de lá de cima, esse gordo frouxo. E aí, Ives? Ele já tá lá na posição. Só esticar o braço e soltar a criança. Não, não. Ele arregou, deixa o André lá. Deixa o André. Pode ser? Tá. Tá. Não, eu tô... Eu vou jogar. Eu vou jogar. Foda-se. Tá que pariu, mano. Vou jogar. Bomba! Aí, Fred, é difícil. Vai lá. Caralho! Ela desce muito rápido, tio. Mano, ela balança pra caralho. Não, olha a altura que ela kickou e a altura que ela foi. Irmão, ela desce muito rápido, tio. Você é louco. Mano, eu juro que esse é o momento que eu torço junto, velho. Mano. Porque se acertar é muito da hora, velho. Pode mandar soltar. Puta que pariu, tio. É muito difícil. Nossa, mano. Dois, três e... Mano do céu, tio. Caralho, olha a altura que o bagulho vem, mano. Caralho, o bagulho vem muito rápido, tio. Nossa, mano. Pode jogar! É muito difícil, mano. E a pancada na canela, dói, tio? Mano, é foda, velho. Bom, Denilson vai pra última tentativa dele. Mas só que aí a gente... Tá legal. Porque a gente tem esse bagulho da competitividade, a gente quer se desafiar no bagulho. Então, o Denilson vai até a quarta bola e eu também vou até a quarta bola. Ele vai pra terceira agora, tem mais uma. Eu só tenho mais uma porque eu já fui às três. Então, fechou. Bora. Boa de novo? Vai. Pode posicionar no seu ok, Den. Tá. Vai. Fala pra ele soltar. Puta aí, velho! Ai, velho! Puta que porra! Você viu que ela passou? Vou remeter ela aqui, ó. Só bater no peito do pé, ela passa o manarrão com o meu nariz, mano. Caralho, Fredovski. Você quebra o nariz. Mano, pega no meu nariz e já era, tio. Mas essa estratégia minha é melhor, viu? A gente tem que ficar ali, ó. É a última minha? A minha é a última agora. Se eu dominar, acabou. Nossa, você é louco, mano. Você não vai dominar mais nunca. Se eu dominar, acabou. Eu vou ficar aqui a tarde inteira, tio. Então, beleza. Última bola, pô. Mano, a última eu vou dominar essa porra. Tu vai ver. Ok, vai, Vin. Nossa! Mano, o bagulho é louco, tio. Vai por mim, mano. Mano, na hora o bagulho... É foda, tio. Caralho, velho. Bom, agora tá no pé do Denilson, mano. Última tentativa pra ele. Irmão, eu vou dominar essa bola, tio. Ó lá, ó a confiança do Den na show. Olha aqui, fala então. Mano, eu vou dominar essa bola. Eu já peguei a estratégia do bagulho. Sabe por que eu tava errando? Contra o sol, tá ligado? Eu tava meio... O meu lado esquerdo, tava... Tá ligado? Agora já era, mano. Manda soltar. Vai! Ai! Ai, 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 ai! Ó, filha da puta! Tá lá, vá, vai! Filha da puta! Vamo! Siu, cê não tá ligado. Ele é onde ela pegou, mano. Mano, deixa eu falar um bagulho pra cê. Esquece. Você não era o pássaro? Falou que o domínio ia deitar em mim? Eu deitei em você, irmão. Eu vou falar uma parada. Junto com o Fred, se ele quiser, a gente chama o Falcão pra fazer esse bagulho aqui. Mano, é verdade. A gente chama o Falcão pra fazer esse bagulho. E eu venho aqui e fico de torcida. Não preciso nem participar, eu fico de torcida. Porque, irmão, esquece, irmão. Pô, tá louco a minha canela. Rei, tamo te desafiando, Rei. Cola aqui pra cá. Então, mano, coloca aí o trechinho que ele mesmo reforça aí, ó. Quem perder, porque assim, quem perder o desafio vai entrar no meteoro. E eu sei que o... Repete, não. Repete isso daí. No desafio. Quem perder o desafio vai entrar no meteoro. Tá bom, porque tem que deixar muito claro isso. Mano, você tá ligado que tipo, de cápsula é o maior do mundo. Maior do mundo. E você vai descer, papaizinho. Tá, mas posso falar? Não pode ser pior do que a gente acabou de fazer. Não pode ser pior do que a gente acabou de fazer. Então beleza, então vamos desligir. O bagulho é marão, é uma bomba que tá descendo. Sabe o bagulho? O bagulho é guerra, tio. Meu, quase perdi minha cabeça, mano. Vambora, vambora. Eu acho que você vai focar. Sério? Quer parar não, tio? Mano, o cara já chega lá morto. Então, aí ajuda a descer logo. Chegamos nem naquele da metadola. Ó, chegamos no amarelinho. Foi daqui que a gente dominou a de 22. Ó lá, de 22 a altura do bagulho. É, já é alto, tio. Ó lá, turma onde tá lá já, ó. Extraíra lá embaixo, lá já, ó. Meu Deus do céu. É só olhar pra... Olha, não chegamos nem na metade do bagulho que vai descer. O cara só vai uma vez só, né? Chegando, hein, show? Meu Deus. Coragem, viu, mano? Puta, que pariu. Tô passando mal. Olha, realmente, mano. Tô com uma dor no estômago, tio. É sério? Juro, mano. Nervoso? É, nervoso vai ficar. Tem um momento de bagulho. É quando chegar na ponta do bagulho. Chegamos, The Nilson Show. Cadê o cara que vai controlar aí? É verdade, cadê o maluco que vai controlar o bagulho? Ah, tá vindo aqui, boa. Eita que pariu, tio. Vamos olhar pra ver se o Chico tava de drama ou não? Importante isso aqui, ó. Três minutos e pouco pra subir. E são quantos segundos pra descer? Tá, operação. Mão no peito. De oito a cinco segundos pra descer. Mão no peito e pé cruzada. Pé cruzada é foda. Pé cruzada é foda. Perna cruzada. Mano, como é que ia dominar a bola? Esquece. Mano, como quase... Esquece. Caralho, velho. Olha isso, mano. Tem como. Pode trazer o Falcão. Pode trazer. Pode trazer. Muito papo. Vamos tirar essa roupinha aí, molecote. Olha aqui como é que é a parada. É uma cápsula. Entrou aqui, ó. E ó. Bem-vindo. Ó o coração. Pode entrar. Vai dormir o céu. Volta aqui. Mano, pensa que é um bagulho bom, velho. A gente vai estar em Orlando junto, mano. E aí você vai em todos os brinquedos. Porque depois disso aqui, velho... Já dá aquela gelada no bumbum. Mano, olha ali. Olha aqui. Olha. Caralho, mano. Pijão, pega aqui. Só a visão da parada. Vai, bicho. Irmão, olha o bagulho. Tá enrolando demais já, irmão. O pessoal tá tenso em casa. Lógico você vai, irmão. Você não vai pipoca. Você não é de diadema, tio. Mano, não sou mais. Mano do céu. Tio, sério. Vamos fazer outro bagulho. Qualquer outro bagulho. Mano, não dá. Mano. Você vai, Danilson. Você vai, Danilson. Não, mano. Vem pro céu. Olha o tanto de gente que tá assistindo o bagulho, velho. Eu não vou disso. Não vou. Que é, Danilson? Para, mano. Olha isso aí. Então, velho. Lógico que eu vou, mano. Aí, ó. Tá aí, mano. O bagulho é da hora, velho. Você não vai nem sentir. Mano, são cinco segundos. Tanta coisa que você viveu. Você encarou quatro turnos. Mano, você pedalou numa final de Copa do Mundo. Você vai pipocar pra um brinquedo num parque aquático, Danilson. Não olha por aí que é pior. Vai por aqui. Minha perna... A minha perna não vai, mano. Mano, tem que ver. As crianças de... Qual é a idade mínima? Altura. Altura mínima? Mano, olha o tamanho da criança que pode ir. É aqui, né? A criança, sei lá, de, mano. 26 anos. Ó, se você quiser entrar e não olhar pra baixo. Olha a ré. Ah, mano. Mano, o bagulho vai ser da hora. Vai por mim, mano. Vai chegar lá e você vai falar que vai ser da hora. Mano... Não vou. Show? Que isso, mano. Pera, não sai. Vamos trocar ideia aqui. Não, vamos trocar ideia aqui. Ele não vai apertar o bagulho. Não vai. Para, Show. Mano, você vai arregar pro bagulho, velho. Pode me zoar. Só arregar pra caralho. Mano, não vou. Mano, tô cagando nas calças. Não dá, mano. Nem mesmo, mano. Não dá, mano. Vai você, tio. Cinco segundos, velho. Não é fudendo, mano. Não, mas eu não perdi. Você me aloprou. Você falou que ia ganhar de mim. Deixa eu falar pra alguém pra você. Não vai fazer qualquer outra coisa que ele quiser e tá suado. Mano, não tem como eu descer, tipo. Você quer que eu vá na frente? Você vai atrás? Mas você não vai nem fudendo que você vai também. O quê, mano? Se eu for, você vai ser cagão duas vezes. Duvido sem ir. Óbvio que eu vou, mano. Aqui é Vila Santa Catarina, mano. Quem me espera lá embaixo, caralho? De verdade, eu não consigo ir, mano. Mano, olha como é que eu tô, tio. Juro por Deus, aqui, mano. Mano, quem? Você encarou os caras na final da Copa do Mundo, mano. Mal? Por 90 minutos. Aqui são 5 segundos, velho. Nossa, tio. Você vai olhar, você vai passar aqui outro dia e vai falar, Mano, desci daquele bagulho, velho. É da hora, mano. Vai por mim, hein, sério. Não, Adrena, mano. Tipo... Tá suando, meu irmão. Tá suando pra caralho. Vai dar nóis, tio. É isso, mano. Vai ser da hora. Vai por mim. Não é... Não é xaveco, não, mano. É isso, tio. Não, foda-se. Mira um pouquinho mais pro Pacana. Aí, boa. É isso, show. Lança dentro, hein. 3, 2, 1... Filha da puta! Não vou mais nem pro dedo. Não vou mais nem pro dedo. Não vou mais pra caralho. Não vou mais pra caralho. Visita da puta! Tchau, tchau. Ganhei o bagulho, mas vou, mano. Aqui é a Vila Santa Catarina, colado em diadema. Vamos pra cima, sou parceiro mesmo e vai ser da hora. Ai, caralho! Uhul! Tá bom. A f*** tá dentro do rei, a f*** tá dentro do rei. Tá tirando porque tá gravando, velho. E aí, você? Ah, tem que botar a touca pra ficar no cabelo. É f***. Frescura do caralho, tio. Olha, eu vou ficar nessa bosta ele tem pra loucar a touca. Irmão, eu não vou mais, não. A verdade é, vamos ser sincero, eu não vou mais. Mas não foi um bagulho gostoso? É da hora, mas não é mal. Vai passar aqui e vai falar, mano. Não, pior que olhando, olhando é da hora, né? Tipo, olhei o meu telefone aqui, vou me ver a hora. É, muito bem. É isso mesmo. O importante é que você perdeu, irmão. Não, perda que viado. Ah, cumpri com o bagulho, caralho. Cumpriu, mas perdeu o desafio que tem que ter em você. E a gente tá desafiando o Falcão abrindo o bagulho ainda. Se fosse aqui, a gente ia botar o bagulho aqui, ó. Esse foi o desafio do Fred. Com o Denilson Show, sigam arroba Denilson Show no Instagram. Arroba Denilson Show. Nas outras redes sociais também, assistam Jogo Aberto. A partir das 11 da manhã, de segunda a sexta, eu e Renata Fan. Tá todos os seus recados aí. Arroba Pan de Jogo Aberto Oficial, nosso Instagram. Aqui é trabalho e muita resenha. O Falcão Show que eu faço com o Muricy Ramalho, que é top demais. Lá também vocês vão ter informações de várias coisas, de várias coisas que a gente vai fazer, da nossa programação durante o ano. E tem também a arroba Experiência, que ali também tem a nossa agenda de palestras. Eu e outros palestrantes, como o Muricy e companhia. E é isso. Obrigado. Pra se fuder, Fred. Chupa, Denilson. É isso. Deitei no Denilson Show. Ficou bonito. Tô fazendo um pau de camisinha. Sigam o arroba Wet n Wild SP. E mano, fala aqui que é muito divertido mesmo. Fechou? Clica no like, se inscreve no canal e comenta aí se vocês curtiram esse desafio que vocês querem que a gente faça com outros jogadores. É nóis. Lá. Tchau. Tchau.